É isso aí pessoal, domingo 14 de setembro de 2014, Praia do Boqueirão em Santos, noite de inverno, mas até tem um jeitão aí de noite de verão aqui na Baixada Santista. Hoje, domingo, né, domingo à noite, esse aqui é o farol do Boqueirão, temos uma noite bem legal, bem tranquila, algumas pessoas na praia, na areia, correndo, o pessoal do Calçadão correndo, andando de bicicleta também, e ali temos a Pinacoteca Benedito Calixto. É isso aí, um lugar legal, olha só, um banquinho aguardando alguém pra sentar, ficar aqui lendo um livro, ou então ouvindo um som, descansando um pouquinho, e com essa paisagem que temos aqui adiante, que é nada mais, nada menos que o Oceano Atlântico e a Baía de Santos. É isso aí pessoal, um grande abraço e uma excelente semana a todos.